Boa tarde! Vamos lá comigo, Senhor! A glória do Senhor está no meio de nós Agindo com poder e majestade aqui Vamos te louvar Declarar o nosso amor a Ti Tu és poderoso pra nos abençoar A Ti pertence a glória, a força e todo poder És maravilhoso, Deus igual no ar Para todos sempre, quero Te adorar A Tua igreja canta para o Teu louvor Tu és nosso Deus Agora quero ouvir o Maracanã dizendo quem é o nosso Deus Os instrumentos tocam para o Teu louvor Tu és nosso Deus A glória do Senhor está no meio de nós Agindo com poder e majestade aqui Vamos Te louvar, declarar o nosso amor a Ti Tu és poderoso pra nos abençoar A Ti pertence a glória, a força e todo poder És maravilhoso, Deus igual no ar E para todos sempre, quero Te adorar E para todos sempre, quero Te adorar A Tua igreja canta para o Teu louvor Tu és nosso Deus Quero ouvir o Maracanã dizendo quem é o nosso Deus Os instrumentos tocam para o Teu louvor Manda ele só E na guitarra o Zézinho Agora sim, ó Nosso Deus Tu és nosso Deus Quero ouvir Nosso Deus Tu és nosso Deus Tu és nosso Deus A Tua igreja canta para o Teu louvor Tu és nosso Deus Brasil A Tua igreja canta para o Teu louvor Obrigado.